Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra você como você vai personalizar balões, customizar os balões, transformar uma cor em uma cor mais sofisticada e dar um charme total aí no seu arco de balão, no seu trabalho. Então, vamos lá ver comigo? O que a gente vai fazer agora é misturar as cores de balões. Então você vai pegar aí um tom com outro tom, tá? Então você vai imaginar mais ou menos, vai fazendo alguns testes. Por exemplo, pra deixar esse tom de amarelo aqui um pouco mais forte, nós vamos colocar o preto dentro. Pra facilitar, você vai usar um cabinho desses aqui de haste de balões, ó. Depois, introduzir aqui dentro do outro balão. É super fácil, gente. Colocando aqui, a gente já vai encher direto os dois juntos. Olha, gente, que legal. Ele ficou um amarelo queimado, a cor, tá? Vocês viram aí que muda totalmente. Eu vou inflar esse amarelo aqui pra você ver como ele vai ficar diferente, tá bom? Então, olha só como temos a diferença aqui, ó. Aqui a gente tem o balão normal, né, da cor que eu peguei aqui. Temos o preto, tá? Então nós inflamos o preto dentro do amarelo e ele ficou esse amarelo queimado. Olha a diferença. Muito lindo. Imagina só. E ele fica até... Ele fica tem brilho, assim, ao mesmo tempo meio fosco, sabe? Porque a cor é mais fechada. Então fica super legal. Então dá pra você fazer os testes aí, tá? E fica lindo. A mesma coisa nós fizemos com este balão azul. Colocamos o branco por fora, tá? Antes de inflar ele. Mas eu estou te mostrando a cor real. E olha a cor que linda que ele ficou. A mesma coisa eu fiz com essa junção aqui. O roxo por dentro, o rosa por fora. E olha que linda... Que lindo tom, né, que ficou. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já vai deixando o like nesse vídeo. Se inscreva aqui nesse canal. Porque por aqui eu compartilho com você tudo sobre festa. Festa faça você mesmo. Leva você comigo pra festas profissionais. Então, deixa o seu comentário aqui embaixo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!